E aí galera, ó, mais uma puxadinha de domingo, ó a fêmea na gaiola, ó, ali é o macho, casalzinho solto aqui na rua já Show de bola, hein Machinho bravo, a fêmea junto lá, ó Olha, olha Ó o Rony aí, ó, ó a coleira brigando, ó Vai afinar as coleirinhas, 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 ó Mas o Rony aí falou a mesma coisa, faz só a galinha porrrendo lá no guardaí Casalzinho Show de bola, galera Puxadinha da hora Tá aí, hein, mano? Tá aí, hein, mano? Puxadinha da hora E aí, ó Coleira do Fabinho ali, ó Show de bola Ô Rony aí na puxada Coleira do nosso parceiro lá, ó Qual o nome da coleira? Tem duas coleiras cantando, a minha do Johnny? Olha o bradouque aí, olha. Fala a dor, passa mal mesmo, né Fabinho? É café com leite. É café com leite. O bradouque tá doido aí, olha. Olha a pardinha do quebrado aí agora com o Rony. Show de bola. É diamante, né? Diamante. Correiro Mec. Olha os peitos. Olha os peitos. Olha o parceiro ali, olha. O coleira do Rogério aí, olha. Hoje ele veio para cantar, hein? Eu tô com tudo. Isso adianta o Fabinho. É dor, né? É que é culo, é que é foda. O que é? Caramba, viu Rogério? Só. Aí o cara é bem, né? Aí tá, você tá sujo. Não dá cama bateria cantar. Show de bola. Olha o coleira do Ronaldo ali, olha. Show de bola. Olha o coleira do Ronaldo ali, olha. Show de bola. Isso. Isso, garoto. Opa, o papinho do meu sonho. Olha lá, Preto. Vai parar a sua minha pardinha. Vai, vai. Minha pretinha, olha. Olha lá. Ah, tá solta lá. Ela cantou solta aí, né? É. Tá lá no pé de acerola. É, pode ser. Tá. Tá lá no pé de acerola, você ouviu lá? Canta, meu garoto. Tá cantando lá mesmo, ó. Vai lá. Vai lá. Ela não tá descendo. Canta, meu garoto. É isso aí, galera. Tamo junto. Quem não for inscrito no canal aí já se inscreve. ativa o sininho aí se você ainda não ativou pra receber as notificações dos novos vídeos aí. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou.